Cuidado com isso aí, hein? Vai, pelo amor de Deus, tá pesado. Tá? Cuidado, pelo amor de Deus, olha a coluna. Eu, hein? Aí, ó. Alô? Nego? É a Sandra aqui da Suíça? Tudo bem? Ih, ô... Oi, Sandra. Pai, Sandra. Oi, Sandrinha. Tô... Tô bem, minha amiga. Garota, aqui tá um calor danado, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Aqui no nosso país de Campo Grande tá um calor danado, Sandra. Ai, Sandra, não sei. Se chegar aqui na horta, menino, tá um frio danado aqui, a água tá tudo congelada, vou te mostrar. Então, eu tô ligando pra saber como tá a situação da chegada do seu Armando aqui na Suíça. Porque você falou, né, que ele vai me ajudar aqui na horta. Não, ele já tá preparado já. As coisas dele já tá prontas. Tá preparado já, Sandra. Tá? Tá animado, tá preparado pra viagem já. Ele tá feliz, né? Tá feliz. É só chamar a Sandra, pai. Que Sandra é essa? Sandra, pai, do Tudo Junto e Misturado. Tudo Junto e Misturado é essa, Wallace. Sandra, tá animado, tá? Não, Sandra, até porque ele nunca conheceu a Suíça. Então, assim, ele vai... Wallace, tá pra onde, Wallace? Sandra, mas tá frio, Sandra. Então, assim, tá... Pra Suíça, pai. Para, pera aí, Wallace. Não se preocupa, não se preocupa com o frio. Que eu vou estar no aeroporto esperando ele com os agasalhos, tá tudo arrumadinho os agasalhos pra ele. Tá? Sim? É só você me passar o número do voo, o horário da chegada, que eu vou estar lá. Não se preocupa. Sandra, tá? Não, Sandra, eu vou te passar o número do voo. Claro que vai, pai. Claro que vai. Claro que vai ajudar. Tu falou que queria viajar, queria descansar, né? Eu vou também, não. Eu vou só depois, quando fizer mais calor lá, que tá frio. A Sandra tá falando que vai ter... Vai ter... Entendeu? Vai ter casaco pra você, pai. Vai ter casaco. Oi, Sandrinha. Tá, não. Tá bom, Sandra. Então, fala assim. Tá, Sandra, eu vou organizar aqui. Eu não vou. A água tá muito gelada, Sandra. Na suíça. Ô, Sandra, que ele para, Lobinho, de graça. A água tá muito gelada. Pera aí, Sandra, então. Não, Sandra, eu vou te passar o número do voo que eu recebo ele aí, então, tá? Que, que, que vai? A gente já tá organizando as coisas, Sandra. É você que vai. Tá? Pera aí, Sandra. Tá, beijo, Sandra. Ah, que isso. Ô, pai, é uma viagem pra suíça. Tu não falou que queria viajar, pai? Eu vou ajudar a Sandra na suíça. Sandra tem horta na suíça, tudo junto, misturado. Eu posso fazer horta aqui por aqui também, mamãe? Ô, então, quando a Sandra vir, ela te ajuda na horta dela. Agora você vai. Não, 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 não. Organiza as coisas, pai. Tu vai pra suíça. Tu vai pra suíça, pai. Claro que vai. Que que tem no fogo? Que que tem no índio? Não, pai, sai fora. Não, pai. Não...